O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta cartão Montepio Mais Vida. Ao utilizar o cartão, está a contribuir para uma instituição de solidariedade. O Homem que Mordeu o Cão também oferece o Homem que Mordeu o Cão, agora com a nova adesão sem fidelização. Saiba mais em omesflace.pt ou então visite um clube. Tiro deste episódio, às vezes nos telemóveis, o que as pessoas querem é farra. Farra? Farra. O Homem que Mordeu o Cão. É uma cidade no Algarve. Farra. É isso, é isso. Pedro Ribeiro, esqueci-me de dizer isto de microfone fechado, digo de microfone aberto. Põe os enormes seios a jeito. É, Pedro, olha, isto foi tão bonito. Estou a ajeitar-me, espera só um bocadinho. Foi tão bonito, ouvir. Na primeira edição eu li o maravilhoso pedaço de uma carta à Revista Maria que um ouvinte nosso... Encontraste os seios, não é? Pedro, encontraste os seios? Calma, não se encontraste os seios com tanta facilidade. Não, ainda bem que não é daqueles dias em que estou eu desse lado, não é? Ele não teve que me dizer isto a mim. Mas era um pouco implicado, não é? Sim, isso é normal, isso é normal. Eu, estupidamente, não tirei o nome do ouvinte que mandou aquele pedaço de carta à Revista Maria, de que eu falei na primeira edição, daquela senhora que dizia que não queria trair o marido e por isso só tinha falado com o amante no sentido de terem uma noite de sexo. Só uma, para não trair o marido dela. E quem enviou isso foi o Tiago Almeida, nosso ouvinte, que está a ouvir a nossa emissão no trabalho com os colegas. E de trabalhar, pessoal! Fazer algo pela produtividade do país! Mas já agora, antes, hoje são isto. Também, quem já esperou, tanto, espera mais um bocadinho. Bom, em Beirute, um restaurante revolucionário, o Bedivere Eaterian Tavern, nome tipicamente libanês, quer que as pessoas sejam mais sociais e menos metidas com elas próprias. E é por isso que eles anunciam, com pompa e circunstância, que oferecem um desconto de 10% em qualquer refeição, se os clientes puserem de lado os seus telemóveis durante toda a refeição. É uma coisa que nós fazemos a pilha de telemóveis. Sim, o phone stacking. O phone stacking. Mas eles têm razão, porque hoje em dia vemos as pessoas, à mesa dos restaurantes, sempre errados no telemóvel. O que se compreende, se estiverem sozinhas, pronto, compreendem-se melhor. Mas eu já tenho visto casais cada um com o seu telefone, em silêncio. O Pedro está muito calado, porque ele perde sempre no phone. Sim, eu estou... Não, mas ele tem, desculpa, é diretor. Não, é desculpa. O diretor tem que fazer coisas diretoriais. Diretoriais? Sim, sim, sim. Como aquele lugar de aula magna. Sim, sim. Mas vê-se casais, cada um com o seu telefone, ali, em silêncio, com os dedos. Fuça, 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 fuça. Pergunta a vocês, fuça, fuça? E eu respondo, na verdade era tuca-tuca. Só que o corretor automático mudou para fuça-fuça e eu aceitei. Eu estou em modo, se não podes vencê-los, junta-te a eles. Mas é verdade, isto do telemóveis, eu acho que, a dada altura, a espécie humana vai desaparecer da face do planeta, porque, em vez de a verem gatos, toda a gente vai estar agarrada aos smartphones. Fuça, 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 fuça. Em vez de a ver, amor carnal. Por isso, bem visto, pessoal, do restaurante de Beirute. Isto é bem visto. Eu devo dizer que eu e a minha mulher, por vezes, estamos em restaurantes, agarrados ao smartphone, mas ao mesmo smartphone. E porquê? Porque somos fanáticos por Scrabble. E desde que há Scrabble nos telemóveis e tablets, nós não paramos de jogar aquilo. Ainda bem que há nos smartphones, porque, de facto, era chato carregarmos o tabuleiro e as peças para os restaurantes. Tivemos que largar isso. Gostaria de vos falar de Farrah Ibrahim. Farrah? Não sei se estão a parte desta senhora. Ela já foi estrela de um reality show na MTV. Uma coisa chamada Teen Mom. Já ouvi para o programa, mas não sei quem é a Farrah. Depois fez anúncios a produtos para dietas. Ela foi Teen Mom para falar a Farrah. Sim, sim. Exato. Tudo sobre isso. E depois, o passo lógico. Começou a fazer filmes para adultos. Já fez três. Vi-os esta noite. Fui à net e tirei os três. Houve motivos regionais. Fui à net e tirei. Sim. Chama-se a isso trabalho. Eu não posso escrever sobre as pessoas sem conhecer as suas obras. E isto é válido para quando eu escrevo sobre Camilo Castelo Branco. E é válido quando eu escrevo sobre Farrah Ibrahim. Farrah, 22 anos de idade, é também uma empresária. Acaba de lançar então um pedaço de merchandising que está a fazer furor. É uma linha de produtos de cariz maroto que consiste nisto. Réplicas ultra-realistas de partes do corpo da artista. Nomeadamente, a sua... Vajadling. E os seus... Enormes players! Ela quis assegurar-se que o consumidor saberia que não estava a comprar gato por lebre e então fez vídeos que estão na net onde a vemos a fazer os moldes destas partes do seu corpo. Assim as pessoas sabem que têm cópias fiéis de partes do corpo de Farrah. Eu acho bonito. Acho que isto seria escolha acertada na revista para o teste. Aliás, eu lamento que com tanta coisa que a DECO faz testes nunca têm analisado material de diversão íntima com o detalhe que merece. Uma pessoa nunca sabe que seios de borracha há de adquirir porque ninguém ajuda o consumidor a esse nível. Quantas vezes nós não estivemos já dentro de uma loja destas a pensar e agora, o que é que eu levo? E depois isto não vem na revista, não é? Não vem na revista. Está mal. Por causa está mal. Senhores da DECO. Pessoal da DECO. Sim, sim. Na volta foi em algum número que eu perdi. Número 723 de Agosto de 2007. E seria em Agosto que era para... O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Montepio Mais Vida. Ao utilizar o cartão está a contribuir para uma instituição de solidariedade social. E Omnus Place, agora com a nova adesão sem fidelização, saiba mais em omnusplace.pt ou visite um clube. O Homem que Mordeu o Cão. O Homem que Mordeu o Cão.